E aí galera, beleza? Eu sou o Will do WillVesso e seja bem-vindo pra mais um novo vídeo braba aqui no canal. E o vídeo de hoje é o episódio 22, né? É 22 mesmo? É isso mesmo, 22 de Tokyo Revengers. Durante essa semana ainda a gente vai tá acabando a primeira temporada, finalmente, né? Pra tá ali coladinho pra gente assistir a segunda temporada que lança sábado ou domingo, não sei exatamente. Mas enfim, já vai deixando seu like, se inscreva no canal e assina o sininho. E bora conferir como que tá esse episódio 22, depois o 23, depois o 24. É nóis, bora lá. Play! 19 de junho de 2003. Passado, né? 12 anos. Essa é a moto que eles roubaram do irmão? Me mataram, você quer? Ah, o Draken. Cada um melhor que o outro, né? Ah, essa é feia. Essa é feia. Olha só quem tá falando. Ai, do nada, me bateu um mau sonho. Pazinho. E o legal é que tá todo mundo sem capacete, né, mano? Mas eu acho que capacete é leia só aqui no Brasil, mano. Eu acho que lá nos Estados Unidos, não, tipo assim, não é lei ter que usar capacete. Porque lá nos Estados Unidos, se eu não me engano... Lá nos Estados Unidos, se eu não me engano, tipo assim, não é permitido a moto ultrapassar os carros, igual aqui, tá ligado? Andar em velocidade igual aqui. Então eu acho que no Japão também não é obrigatório usar capacete. Porque, né, eles estavam andando ali tudo sem capacete e não deu problema, parece, né? Mas enfim. Play. Um por todos. One for all. Ó. O Kuno Hira aí, ó. Eu não esperava contar a história nesse episódio, não, viu? Depois da morte do Baje. Finalmente a gente chegou. Não foi o último. Ó. Tá com uma pelatinha aí, me chama pra jogar também, cê é louco. Eu tive que carregar ele. O caminho todo. Isso aí é desculpinha. Mas que vergonha, hein? Acabou, cara. A gente já chegou? Tá igual o Bull do Shrek. A gente já chegou? É, hein, Michael. Nossa, o Caso Toro mudou muito, né? O Caso Toro tá brincando com os Black Dragons? Caô. É verdade. O Caso Toro mora dentro da área que os Black Dragons dominam. Ah, beleza. Já saquei. Mas peraí. Você tá querendo ir pra cima dos Black Dragons? É isso mesmo, Michael? Isso. Mas os Black Dragons são uma gangue grande. Só podemos fazer isso com um bom motivo. Quer saber? Eu tive uma ideia. Bora fazer uma gangue que seja só nossa. Uma gangue. A gente? É isso aí. Uma ação da Tomã. Ah, isso parece interessante. E eu até já decidi a posição de todo mundo. O nosso comandante vai ser o cara mais poderoso de todo o universo. O Mike. Ah, também não exagera. Exagera sim. O que vai ser o cara que a gente sempre pode confiar? O Draken. O nosso mediador, o Mitsuya, vai ficar encarregado da Guarda de Elite. O Patinho, a nossa força bruta, vai ser o porta-bandeira. A gente vai ser a unidade especial de ataque. Você ouviu, Kazutora? Só que... Tem certeza? Vão aceitar fácil assim? Eu já decidi o nome da nossa gangue. Pô, mano. Pô, mano. Pô, mano. Pô, mano. Gangue Mandiru de Tóquio, né? Mandiru. Que merda. Mandiru. Ah, mas deixando esse tipo de eixo de lado, eu concordo da gente fazer uma gangue. A única parada que importa é que se a gente tivesse uma gangue, teria um bom motivo para cair na porrada com os Black Dragons. Até com esse nome bosta. Até com esse nome bosta. Caraca, eles mudaram muito, né? Só o Draken, o platinado ali, que não mudou. É o que é uma gangue, onde cada um de nós possa arriscar a vida pelo outro. Essa é a gangue que eu quero. Bora comprar uns amuletos para comemorar isso aí. Olha só, não importa qual amuleto a gente não pega ainda. Vamos embora, seus lerdos. Bora mais rápido. A gente vai ficar sem amuleto, hein? Ah, beleza. A gente já está indo. Tá caro. Tem que jogar. Tem um 313. Cinquentinha. Cinquentinha. Aqui tem 15. Caraca. E tem dois. Cinquentinha é ótimo. Ah! É o negócio que o Baji deu para o Takemichi dar a ele. Isso é verdade. Cuida bem dele, tá? Entendi por causa desse flashback, no caso, né? Legal, mano. Esse aqui é aquele... Amuleto. Quem criou o Otomar não foi ele. Foi o Baji. Foi o Baji. Se um de nós se machucar, vamos proteger ele junto. Eu estou arrepiado. Uma gangue é onde cada um de nós possa arriscar a vida pelo outro. Foi esse o tipo de gangue que a gente fez. Então, quer dizer que o Baji estava andando sozinho. De novo, né? Ah, não. Igual o caso todo, na verdade. Eu não consegui manter essa promessa. O Baji, por favor. Polícia. Demorou, galera. Ah, esses irmãos, hein? Nem jogou, nem... Nem lutou. Ó, me passa uma coquinha também. Casutora? Eu vou ficar aqui com o Baji. Vocês dão um fora daqui. Mas, Casutora... Fui eu que causei tudo isso. Eu quero resolver isso sozinho. Entendi. Eu tô curioso pra saber como que esse anime vai acabar, mano. Qual vai ser o plot pra próxima temporada? Será que o Takemichi vai subir no ranking? Alguma coisa assim da Toma? Mike! Não posso te pedir pra me perdoar. Nem pelo que eu fiz com o Xenitlo. Nem como o Baji. Vou carregar isso pelo resto da vida. Esse cara é meio perturbado mesmo, né? Depois de tudo que ele fez, ele chega e fala uma muda de ideia do nada. Esse Casutora é meio doidão, mano. Meio não. Completamente fora da casinha. Cara, eu tô muito arrepiado. Essa trilha é muito foda. O Baji morreu. Os 50 membros da Toma lutaram contra 300 na Valhalla. O resultado desse conflito entre as gangues foi... Vitória e da Toma, uma morte e uma prisão. Então, depois disso... Esse conflito passou a ser conhecido como Halloween sangrento. Caraca... Caraca, eu pensei que já tinha acabado. Eu falei, não, passou muito rápido. Duas semanas depois. Então, já mudou, né? Porque o Casutora deveria morrer ali. Mas, na verdade, agora ele foi preso, né? Será que vai salvar a Rinata? Será que vai ter salvo a Rinata, a Tadibana? Ou isso? Creio que não. Eu quero... Eu quero que sua... Agente de vídeo... Quando a gente se encontrou pela primeira vez... Foi isso que aconteceu. A gente dividiu. Tumulo da família Baj. Cerimônia de abertura do ano 2004. Um ano depois da abertura da Toma, né? Se esforcem ao rosto. Se todos nos... Nós esperamos que todos possam crescer. Os colegas... O meu pelo com muito esforço... Saiu da questão, mas ainda melhor. Eu não consigo respeitar vocês. Shifuyu Matsuno. Ah, esse é o cara do tapa-olho. Mudou pra caramba também, né? Você é foda mesmo, Shifuyu. Não dá a mínima para os caras mais velhos. Olha o Baj lá atrás. É o Baj? É, né? Seus idiotas, eu não curto essas paradas. O pior é que os delinquentes mais velhos também são todos sem graça. É por isso que esse delinquente tá fora de moda. Não dá a mínima para os caras mais velhos. E ainda? É a sua cara não ficar satisfeito se não for o cara mais poda da escola. Como é que é? Aí cara, diz aí, quem é isso de Baj? É o Baj. O quê? Aquele ali? O quê? O quê? Ué? O que é isso, velho? Mas é. Eu aposto sem que ele é meio bicho do mar. Eu aposto sem que ele achou que não precisava da escola e parou de ver. Mas que perde tempo. Tô vazando, hein? Cabelo banhando, mano. Que porra é essa Baj? Ganha você. Eu sou o Tifuyo Matsuno da Turba 1. Tifuyo Matsuno. Aí, nerdão. O que é isso aqui? Me fala. Tigre. Escreve errado. Mentira. Ah, não é possível que eu tenha errado. O cara, tu não sabe nem escrever Tifuyo. Porra, eu me pedi o acima de um tigre. Ah, cacete, isso de novo. Que merda. Eu não posso repetir de novo. Senão a minha mãe vai chorar. Ah, que cara sério. E ele escreveu o quê? E ele escreveu o quê? Até que você é gente boa, moleque. Tá, tá, valeu. E aí, o que é isso que você tá escrevendo aí? Uma carta. Oh, uma cartinha? Caô. Cala a boca. Você não tem nada a ver com isso, seu merda. Eu vou matar você. Oh, boca suja. Cala a boca. Você errou aqui também. É sério? Por que você tá tão pensativo? Hein, Tifuyo? Não, não é nada. Eu só tô preocupado com aquele nerdão. É só isso. Mas por que? Amanhã ele vai ter esquecido que você existe. E o Bart vai jogar. Vai ajudar. Tá achando que é quem pra ficar batendo nos meus subordinados mais novos? Esse aqui é o comandante da gangue de motoqueiros Mandala. Mandala. É isso que você ganha por ficar contra a gente. Acabou pra você. Hoje a gente vai te ensinar a ser bem educado. Então fica bem quentinho. Caraca. Eita, foi mal aí. Tava tentando te cumprimentar, mas acabei dando uma cabeçada. Uma galera vindo pra cima de um cara só. Um cara de motoqueiros porra. Sem graça. Caraca. Eu não vou conseguir fazer muita coisa sozinha. É o Baji. Ah, pensei que era o Baji. Eu vou abrir a tua cabeça. Ferro. Estão lutando com um cara só? E é sério que vocês ainda precisam usar arma? É. Tipo isso, né? Quem é você? Qual é desse maluco? Perdão. Eu consegui mandar aquela carta. Brigadão mesmo, hein? Ouviu o que eu disse, seu merda? Pra agradecer, eu vou te ajudar aqui nessa briga. Eu, idiota. Não devia ter vindo aqui. Você não é doido. Caraca. Magoou a cabeça dele. Quem é esse cara? Capitão da primeira divisão da Gangmand de Tóquio. Cacetada. Vira outra pessoa, né, mano? Tá de sacanagem. Ele derrotou todos eles sozinhos. Escutem, seus arrombados. Se por acaso souber que vocês brigaram com um dos meus amigos, a minha gangue inteira vai partir pra cima de vocês. E não esqueçam, esse cara aqui é meu amigo. Se vocês encostarem nele, eu vou acabar com a gangue de vocês. Sim, senhor. Sim, senhor. As apareças enganam, não é mesmo? Ah, o que ele falou na morte, né? Vou querer um Akisoba. A primeira Akisoba pra quem eu tenho te feito foi esse cara. Eu adoro. Eu moro ali no quinto andar. Passa lá. Ah, é sério? Eu moro no segundo andar. Não brinca. A gente mora no mesmo prédio? Poxa. A primeira pessoa que eu achei legal de verdade é também a primeira pessoa que eu decidi seguir. Esse, Vera Alvagem. Eu cheguei. Não, só tem um Akisoba aqui? Qual é, mãe? Ah, tudo bem. Pode comer. A gente divide, tá? Ah, por isso que é a metade do Akisoba, né? Ah. Que da hora. Eu tô todo arrepiadaço. Não é justo. Como é que eu vou fazer a partir de agora sem você aqui? Ô, Mike. Informatório juvenil de Tóquio. Onde que o Kazutora tá, né? Caraca! É pouco tempo, vocês não acham? Eu não vou mais fugir. Eu tenho que encarar o que eu fiz. Isso foi uma lição que ele me ensinou. É isso aí. Não pode morrer. Por quê? Porque eu sei exatamente o que você tá pensando em fazer, cara. Eu jamais vou te perdoar se você tirar a sua própria vida. Verdade, né? Dez anos, é muita coisa. Só que eu não sei mais o que fazer. Eu não sei mesmo. Eu tenho uma mensagem do Mike. Daqui pra frente, você vai continuar. Senta um pedaço da tua mãe. Era isso que você queria? Não é, Baje? Eu te perdoo, Kazutora. Ai, cara. Esse episódio foi emocionante, viu? Até combinar nesse final aqui do Mike perdoando o Kazutora. Mas eu ainda acho que esse Kazutora é meio fora da casinha, né? Completamente fora da casinha. Pode dar merda a qualquer momento, mano. Mas esse episódio todo foi muito incrível, cara. A construção que teve com o Tsufuru, que não tinha mostrado nada. Com o Baje. Levando ao Mike e o Kazutora. A prisão do Kazutora. Muito foda esse episódio. Estou ansioso pros dois últimos, hein? Mas eu espero que vocês tenham gostado também. Vocês deixem o seu like, se inscrevam no canal e assinem o sininho. Eu te vejo até o próximo vídeo. E falou! Eu te vejo até o próximo vídeo.